São galera de todo o Brasil, lançamento, música do carnaval, só o povo! Simba cresceu, simba tem a gerar, simba cresceu, simba tem a gerar, simba cresceu, simba tem a gerar, o rei leão vai pegar você, vou te pegar, o rei leão vai pegar você, vou te pegar, o rei leão vai pegar você, a bruna, vai, a bruna, vem pegar, o rei leão vai pegar, é lindo ter se vê, diga, a bruna vai pegar.